O curso que você vai participar foi selecionado com muito cuidado, tanto na escolha do conteúdo, quanto na escolha do expert que vai ensiná-lo. Pense no seu futuro, em onde você quer chegar. Foque no seu crescimento profissional. Eu trouxe a Educar, porque acredito que a educação pode fazer de qualquer pessoa um vencedor. Sucesso é aprender sempre. Bom curso! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, eu sou consultor técnico de panificação e confeitaria. A gastronomia está nascendo aqui no Brasil, é nova. Então, espaço para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu indico é uma profissão muito boa. Mas não é só saber fazer o doce, é saber se vender para o mercado, é fazer um marketing pessoal. Por que, gente? Mercado está chegando forte aí. A Copa do Mundo está vindo para o Brasil, as Olimpíadas. Infelizmente, a gente não tem profissão no mercado. Está vindo confeiteiro, está vindo padeiro de fora, para assumir esse posto de trabalho, porque você não dançou conforme a música. Eu sempre falo que a palavra-chave do mundo moderno é aprender. Eu conheço confeiteiro que ganha 18 mil reais por mês em redes de hotel. Então, olha só o espaço que tem para trabalhar. Eu tenho padaria, confeitaria, tem muito posto de gasolina, que tem aquelas lojas de conveniência, que tem dentro da loja uma mini confeitaria. E por que não começar a produzir os seus produtos, a sua marca? A maior empresa que tem para você investir hoje se chama você. E eu sou um cara que eu invisto na minha empresa, eu invisto em Eduardo Doutrano. O mundo está mudando, as coisas estão mudando, evoluindo. Não adianta você que está vendo esse vídeo, você trabalhar por dinheiro. Não dá, gente. Dinheiro é importante porque você, infelizmente, você depende dele. Mas você tem que colocar o coração na ponta do dedo. Tudo que você faz com amor, as coisas vão dar certo. Já deu certo, né? Eu falo que o confeiteiro, ele é um artista plástico. Então, eu estou colocando o coração na ponta do dedo para que você possa desenvolver uma massa folhada, um bolo, um pão. E eu estou muito satisfeito. Vamos fazer a confeitaria e o mundo da gastronomia vale a pena. Vem junto comigo nessa viagem que eu vou adorar ainda mais.